E a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Nananá, 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 um povo em pleno deserto e não havia doentes. Maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. Nananá, 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 as pernas nunca inchavam, as roupas nunca estaleciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Nananá, 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 nananá. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Existe-me Mestre, eu preciso de um milagre Minha essência vem de Deus Não vou me corromper Não vou negociar Minha comunhão correr Lá vem Faraó Na frente de Israel Quem chegará primeiro Faraó, homem Que debaixo da sua sombra Minha sombra tenha um som Programa Viva Brasil Aqui na Igreja Internacional Renova em Cristo Bispo Reginaldo Gomes Rapaz, o senhor bispo Rapaz, o senhor pastor Roberto Barbosa É um prazer estar com vocês Amém, é um prazer estar aqui com o senhor Diz pra gente aqui Essa igreja abençoada muito linda Que tem aqui Há quanto tempo já tem o ministério? Nós estamos aqui há 12 anos Na Igreja Internacional Renova em Cristo Neste local Aqui na Zona Sul de São Paulo Na Avenida do Rio Bonito 2018 Interlagos, Zona Sul O senhor é o pastor presidente dessa hora? Sim, nós somos o pastor Fundador deste ministério Presidente e fundador deste ministério Quem viu uma igreja grande, bonita Assim não sabe Quanto tijolinho se plantar Até chegar aqui, né A história é grande O senhor tem uma ideia Nós começamos Esse local é grande, né Como o senhor viu Mas eu comecei a fazer culto na lanchonete Porque quando eu peguei esse galpão aqui Nós tínhamos apenas 7 pessoas Era chamado de louco Sonhador Como que você vai pegar uma igreja Com 7 pessoas e vai conseguir Eu respeitava a opinião das pessoas Mas eu dizia Meu projeto é coisas grandes E hoje, graças a Deus, a igreja é uma realidade A Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3 Clama a mim, eu responderei E anunciar-te coisas grandes e firmes Quer dizer, hoje você já está vendo um pouco Do sobrenatural de Deus sobre o teu ministério Conta para a gente também Para as pessoas que estão assistindo através da TV Gospel Conta para a gente quais os dias de culto Para quem quiser vir para cá O senhor já deu o endereço Pessoal daqui de Interlagos Olha, nós temos aqui, quanto pastor Praticamente todos os dias, domingo é às 18 horas e 30 minutos Nós temos segunda, quarta, quinta, sexta, sábado Às 19h30 Na quinta-feira nós fazemos um culto aqui na igreja Que chama-se Encontro Semeando Sonhos Onde nós fazemos um culto com casas de recuperação A igreja trabalha com recuperados E nós fazemos esse culto que tem como tema Semeando Sonhos E uma vez por mês nós fazemos grandes eventos Esse mês, por exemplo, quinta-feira agora, dia 11 Nós trouxemos aqui o cantor Anderson Freire Qual foi a experiência? O Anderson Freire, além de ter uma belíssima voz Ele parece aparentemente uma pessoa bem humilde Olha, pastor É um homem de Deus Eu até tenho um depoimento nosso no Face O Anderson Freire, além de cantor e compositor Ele impactou a igreja pela sua humildade É um dos cantores mais humildes que eu já vi passar Conheço vários cantores Este ano nós trouxemos aqui Cassiane Chiri Cavalhais Aline Barros Outros cantores que vieram nesse culto Encontro Semeando Sonhos E agora o Anderson Freire E eu fiquei impactado com a humildade deste homem É impressionante É verdade A gente costuma dizer, bispo, que quando o homem quer aparecer Jesus some Mas quando o homem some, Jesus aparece Então é muito bom isso Até para as pessoas verem que existem homens de Deus Além de fama Porque todo cantor famoso um dia ele foi desconhecido É verdade Pessoas que eu vejo assim Que não esqueceram a origem Não esqueceram de onde saíram As raízes Por isso se tornam humildes E é por isso que Deus usa de uma forma sobrenatural O Anderson Freire é um fenômeno Nós vimos aqui na igreja Ele desceu Cantou a música Raridade? Cantou a música Raridade Cantou mais ou menos umas 15 músicas Ah, que privilégio 15 músicas E depois de ele desceu Cantou no meio do povo E muita gente? Estava lotado isso aqui Mais mil pessoas Tinha mais de mil pessoas Mais de mil pessoas Nós fizemos um evento aqui mês passado com a Aline Barros Nós fizemos ingressos Que a gente troca o ingresso Pelo quilo de alimento não perecível Então pelos ingressos dá para saber a quantidade das pessoas Na Aline foi uma loucura isso aqui Nós colocamos aqui 2.500 pessoas 2.500? 2.500 porque nós tiramos as cadeiras Então fica assim as cadeiras As cadeiras ocupam mais espaço As cadeiras acabam ocupando mais espaço Então você coloca 2.500 pessoas aqui Foi um sufoco Mas graças a Deus deu tudo certo Ah, conta aqui para a gente Até o senhor falou desse projeto de Essa música que eu cantei do Voz da Verdade Eles gostam muito, né? Casa de Recuperação da Queda Quando o senhor tiver, marca um dia que eu venho cantar aqui Eles gostam muito dessa música Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou É muito importante E diz para nós, bispo Qual a importância hoje na palavra de Deus? Porque hoje em dia as igrejas Se cantam muito E às vezes não se dão aquela prioridade Para a palavra Às vezes as pessoas têm mania de dizer Eu costumo dizer sempre A pessoa fala assim Chegou o momento mais importante A palavra 10 minutos Deixa Deus falar em 10 minutos E a pessoa não pode esquecer Que a prioridade é a palavra O louvor é importante Mas não pode tirar o importante da palavra Pastor Roberto No nosso ministério O senhor poderá ter a chance De estar conhecendo mais Aqui a prioridade é a palavra A palavra que ela tem que ter No máximo Uns 40 minutos Porque a Bíblia diz Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E a palavra é a verdade Então nós damos esse espaço Muito grande para a palavra Nos nossos cultos de domingo Quarta-feira nós temos culto de ensinamento Então nós damos essa prioridade Para a palavra E justamente isso Os meninos eles vêm Para escutar a palavra Porque a palavra Ela traz libertação Verdade Porque a Bíblia diz João 8, 36 O senhor disse João 8, 32 Conhecereis a verdade Ela vos libertará Em João 8, 36 Se o filho Pois vos libertar Verdadeiramente O que falta para as pessoas Serem mais libertas Acontecer milagres Tem que ter oração Jejum Mas tem que ter palavra É verdade Paulo diz Eu vi Por isso eu creio Por isso eu falo Então se você fala O poder que a palavra tem De transformar a vida A Bíblia diz Luz para Os meus caminhos São a tua palavra Então a palavra Ela tem esse poder Transformador Nós provemos os exemplos Dos sermões Que Jesus ministrava Horas e horas De sermões Ensinando É ensinando Então houve uma transformação Ele ensinava as pessoas E por isso Esse ministério aqui Dá essa prioridade Para a ministração Da palavra Em que Deus E abençoe o senhor Agora já diz pra nós Esposa Pastora Ruth Vidal Deus abençoe Quantos anos já De casado Nós fizemos agora 28 anos De casado Que benção 28 já E já tem filhos Temos dois filhos Eu tenho um filho Que também prega E prega muito bem A palavra de Deus Eu tenho ministrado Por vários lugares Que é o Lincoln E tem uma filha Também A Lorraine Ah que benção A gente fala muito Sobre família Porque família Não é uma instituição falida Família é uma benção De Deus Eu também sou casado Eu fiz dia 8 Às horas de agosto 24 anos de casado Há 28 anos Eu estou na igreja Que eu aceitei Jesus Então a gente sempre Então a gente sempre vai Em toda igreja Que a gente vai gravar Ou filmar A gente sempre pega Uma palavra do líder Da igreja Pra mostrar O segredo do sucesso É Jesus Claro Mas todo mundo Mostra uma experiência Porque às vezes O senhor fala assim Comecei uma igreja Com sete pessoas E a pessoa fazer um culto Com duas mil pessoas É muito diferente Na verdade É verdade É diferente E cada dia você vai aprendendo E como eu vejo Dentro da palavra A promessa de Deus Ela se cumpre Eu sempre digo a coisa Pastor No tempo de Deus E por mais que seja Absurdo Quando você ouve Uma palavra profética Você tem que acreditar Porque quem prometeu Ele faz as coisas Acontecer Então às vezes Deus fala coisa Conosco Que só um maluco Mesmo para acreditar Mas o verdadeiro profeta É aquele Que vai E no nome de ninguém vai Ele escuta Coisa que ninguém escuta E ele faz coisas Que ninguém consegue fazer Nós temos Visto Ezequiel Vai lá Um vale de ossos secos Uma loucura Ir num vale de ossos secos Mas Deus não via aquilo ali Como um vale de ossos secos Já viu um exército de pé Então nós Acreditamos justamente nisso Né Em um exército de pé Nós nunca podemos Ministrar ou chegar em um lugar E sermos conduzidos Pelo teste da primeira impressão Porque aí Primeira impressão Aqui fica Se fosse assim O professor tinha se frustrado Quando ele chegou no vale Dos ossos secos Mas o que modifica O que transforma É o poder da palavra profética Verdade Porque quando o senhor fala Isso mesmo Eliado Quando Samuel olhou para Eliado Eliado é o mais bonito É o mais preparado A primeira impressão É que fica Jamais ia pensar em Davi Que era um menorzinho Ruivo Não tinha tanta boa presença Perto do irmão dele Que era tudo do exército Então O homem Como Deus disse para Samuel O homem vê a aparência Deus conhece o coração É verdade Para você ter uma ideia Deus disse para Elias Vai lá em Serepta Que eu tenho uma viúva Que vai te sustentar A partir do momento Que você ouve Que alguém vai te sustentar Você pensa Alguém de condição financeira Alguém inferior a você Uma pessoa bem estruturada E qual a impressão Que ele encontra Uma mulher Catando um cavaco E ela diz para ele Estou cavando um cavaco Aqui E vou fazer a última refeição A última refeição para morrer Já pensou Ele fosse levado Pelo teste da primeira impressão Ele teria desistido Mas graças a Deus Ele chegou ali Para liberar Uma palavra profética E mudar a história Daquela mulher E é isso que nós temos acreditado Que nós podemos Através de uma palavra profética Liberar situações Amém Bispo Reginaldo Gomes Deus venha abençoar você De uma forma poderosa Eu declaro que o melhor de Deus Está previsto Sobre o teu ministério Sobre a tua igreja Que tudo que Deus já fez Até hoje Ainda é pouco perto Do que Deus vai fazer Através dessa belíssima igreja Igreja internacional Renovo em Cristo Venha fazer uma visita Nessa igreja Quer receber um milagre Uma benção Aqui em Interlagos Fala de novo O endereço pastor Eu quero fazer um convite Pode ser? Então nós estamos aqui Na zona sul de São Paulo Na avenida do Rio Bonito 2018 Zona sul de São Paulo É fácil nos localizar Estamos aí Todos os dias A tua espera Vem porque Deus Tem um milagre Para a sua vida Alguém pode dar o telefone Se o senhor quer dar um telefone Que as pessoas O zap O telefone Que a pessoa quer ver Uma oração Ou quer conhecer Onde é a igreja Pode falar? Eu vou dar o telefone Da igreja Porque é o 011 E tem uma equipe Que atende Que é o 3895 6948 3895 6948 Pode ligar E alguém vai te atender Amém Programa Viva Brasil Aqui na Igreja Internacional Renovo em Cristo Bispo Reginaldo Gomes Deus te abençoe Prazer em conhecer o senhor De uma forma especial Que Deus venha te abençoar Programa Viva Brasil O melhor de Deus está por vir Viva Sua Obrigado.